Shalom desde Sião, você está vendo e ouvindo. Notícias de Israel, direto de Sião para vocês. Hoje estamos novamente em um podcast com Miguel Nicolai Vizchi. O assunto de hoje é o mar morto. Mais especificamente se tem peixes no mar morto. Miguel, o que você pode nos falar sobre isso? Existem peixes no mar morto ou não? Shalom desde Sião. Muito obrigado por ter perguntado. Este assunto tem sido falado muito na internet, porém, há muita desinformação. Até mesmo fake news. No mar morto não há presença de peixes ou de outras formas de vida aquática. O mar morto é conhecido por suas características únicas, como sua alta salinidade e concentração de minerais, que o tornam um ambiente extremamente hostil para a maioria dos organismos. A água do mar morto, neste local, possui uma concentração de sal muito alta, cerca de 10 vezes mais salgada do que a água dos oceanos. Essa alta concentração de sal resulta em uma densidade da água muito elevada, tornando impossível os peixes sobreviverem neste ambiente. Além disso, o mar morto não possui fontes significativas de alimentos para sustentar uma população de peixe. Além disso, a baixa quantidade de oxigênio dissolvido torna difícil a sobrevivência de organismos que dependem dele para a respiração. Miguel, existem peixes nas proximidades do mar morto? Em áreas próximas às margens do mar morto, onde existem pequenos cursos de água e onde elas deságuam, é possível encontrar alguns organismos aquáticos, como algas e pequenos invertebrados. Esses cursos de água fornecem uma fonte de água doce que dilui a alta salinidade, criando um ambiente mais estável para essas formas de vidas. Porém, os peixes nessa região duram muito pouco, apenas alguns minutos. No geral, é importante destacar que a ausência de peixe no mar morto é uma característica única desse ecossistema e está relacionada às condições extremas encontradas nesta região. Miguel, existe algum outro tipo de vida no mar morto? Apesar da ausência de peixes, o mar morto abriga algumas formas de vida microscópicas, como bactérias e algas, que podem ser encontradas nas áreas onde há fontes de água doce que fluem para o mar. Estas áreas têm um teor de sal mais baixo, permitindo a existência de organismos microscópicos. As informações que eu trago aqui estão baseadas em pesquisa oceanográfica e biológica feita por israelenses no mar morto, e não por especulação midiática e edição de vídeo. Miguel, por que então tanta gente visita o mar morto? Vale ressaltar que o mar morto é famoso por suas propriedades terapêuticas e turísticas. Por causa da concentração de sal, é impossível afundar no mar morto. As altas concentrações de sal e minerais na água e na lama do mar são conhecidas por terem efeitos benéficos para a saúde da pele e para tratamentos terapêuticos. Por esse motivo, muitas pessoas visitam o mar morto para desfrutar de seus benefícios medicinais e recreativos, como flutuar facilmente na água densa e usar a lama rica em minerais para tratamentos de spa. Não há como comprovar, porém conta-se que Cleópatra, a famosa rainha do Egito, já utilizava a lama do mar morto em seus rituais de beleza e cuidados com a pele. A lama do mar morto também é mencionada em textos históricos, como os escritos do historiador romano Plínio, o Velho, que descreveu Cleópatra enviando lama do mar morto para Roma para seus cuidados pessoais. Então, Miguel, Fale sobre a profecia de Ezequiel sobre o mar morto. Já está se cumprindo? A profecia de revitalização do mar morto é uma crença que se baseia em várias referências bíblicas, particularmente no livro de Ezequiel, no Antigo Testamento. Segundo essa profecia, As águas do mar morto um dia se tornarão frescas e fluirão com vida, permitindo a existência de uma grande quantidade de peixes e vida aquática. A profecia em questão está registrada em Ezequiel 47, de 8 a 9, que descreve uma visão do profeta Ezequiel onde um rio flui do templo em Jerusalém em direção ao leste, atravessando o deserto e chegando ao mar morto. Segundo a visão de Ezequiel, quando o rio chegar ao mar morto, suas águas se tornarão saudáveis, trazendo vida abundante e possibilitando a existência de uma grande variedade de peixes. Essa profecia tem sido interpretada de diferentes maneiras ao longo dos séculos. Alguns veem isso como uma profecia literal, acreditando que um evento futuro ocorrerá e o mar morto será, de fato, revitalizado. Outros interpretam a profecia de forma mais simbólica, enxergando-a como uma metáfora para a renovação espiritual ou a restauração da Terra, do planeta Terra, como um todo, conforme descrito no livro de Apocalipse. Atualmente, existem esforços para tentar reviver o mar morto através de transferência de água do Mar Vermelho por meio de um canal, conhecido como Canal da Paz, para reestabelecer o mar morto e aumentar o seu nível de água. No entanto, a viabilidade e os impactos ambientais desses projetos ainda são objeto de debate. Independente da interpretação que se dê à profecia, é importante notar que o mar morto permanece num ambiente extremamente hostil à vida aquática, devido à sua alta salinidade e outras condições adversas. A revitalização completa do mar morto, como descrito na profecia, continua sendo um assunto de especulação e fé. Não há nada que venha a comprovar que houve um cumprimento profético, como tem sido dito na mídia e nas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado, Miguel, por compartilhar conosco o seu conhecimento. Saiba mais sobre isso. Inscreva-se no curso de Hebraico no site do cafetora.com. Lá você terá aulas com o professor Miguel Nikolaivski. Inscreva-se em nosso canal. Compartilhe. Até o nosso próximo podcast. Você está vendo e ouvindo notícias de Israel pelo cafetora.com. Inscreva-se em nosso canal.